Tô jogando bonito, velho, pra não matar mais quem ele tá Irmão, ó porque tem 20k, é essas balas, velho, não é qualquer um que faz isso daqui não, mano Sabe quem ensinou o Gauleys a jogar, mano? Eu, eu confio, quem não confia é maluco Liga, liga, agora é faca, agora é faca Eu bango, eu bango, eu bango